Estamos aqui na delegacia acompanhando essa apreensão dessa grande quantidade de drogas feita pela polícia militar aqui em Patos, na rua dos Boiadeiros. Três menores apreendidos, um pé de maconha, tá vendo aqui um pé de maconha de tamanho considerável. E após abordar esses três jovens nessa residência, encontrar esse pé de maconha, com apoio da roca, do canil, eles acabaram conseguindo localizar toda essa droga que vocês estão vendo aqui, né? 11 tabletes de maconha, mais uma bucha, essas drogas já embaladas, prontas para serem comercializadas, estão aqui no local e também essa grande quantidade de crack, né? A gente tá vendo aqui essa grande quantidade de crack também apreendida. Os tabletons aqui, a gente vê aqui aproximadamente os 300 gramas de crack, aqui no local, essa feita pela polícia militar. A gente tá vendo aqui muita droga, crack e também aqui essa maconha, além desse pé, né? Esse pézão aqui de maconha também foi apreendido. A gente tá aqui acompanhando todo o fato, né? Da polícia militar nessa apreensão dessa droga que aconteceu na rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Três menores apreendidos nessa operação da polícia militar. Mais uma vez, passando aqui, vocês estão vendo aqui a grande quantidade de drogas, né? A maconha e também as pedras de crack.